Música Restos de materiais de construção, papel, plástico, lixo doméstico, colchão e até madeira. Tem de tudo nessa quadra da rua Monte Moriá, no Parque Tremendão, região noroeste de Goiânia. A rua não tem saída e o lixo e entulhos amontoados viraram motivo de preocupação para os moradores. Edson, que mora na rua há seis anos, conta que todo esse material é jogado no local por moradores do próprio bairro e até por pessoas que vêm de outros setores. Isso aqui é em média de três horas, três e meia da manhã, na parte noturna que ele joga o lixo aqui. E é frequente essa parte que está acontecendo aqui, que você está vendo aqui, é frequentemente eles fazem isso aqui. Agora, vocês percebem o quê? Pelo barulho do cachorro? Como é que é? É, os cachorros, como tem muito cachorro aqui na região, quando sempre está chegando, os cachorros latem. A gente sai, mas só que é muito rápida a jogada deles aqui, né? Eles jogam e já saem. A gente abre o portão para olhar, mas já foram embora. Quando a gente consegue interceder eles, eles voltam o lixo para dentro da carroça e vão embora, né? Mas já teve caso de vocês flagrarem jogando lixo aqui? Exatamente, vira e mexe, tem muita gente jogando lixo aqui. Quando aborda, qual é a reação? Olha, eles fazem de conta que não sabem, né? Por ter lixo aqui já, eles continuam jogando. Aqui tem de tudo, principalmente restos de materiais de construção e embalagens aqui de tinta, tem também lona, plástico, madeira, tem de tudo, como a gente pode ver aqui. Muito restos e lixo de construção que a gente vê nesse local. O pessoal reclama também que além de jogar o lixo aqui, o que o pessoal tem feito? Tem, vindo aqui nessa direção, tem um muro aqui que é o final da rua e do lado de lá tem uma espécie de uma chacra. O pessoal acaba jogando aqui também. Olha aqui, tem galho, tem isopor, tem uma sacolinha logo à frente aqui. Frequentemente o dono dessa chacra faz a limpeza, mas aqui também é utilizado como descarte irregular de lixo. O grande problema que além de deixar aqui o local muito feio e perigoso, os moradores aqui têm sofrido muito com a incidência de insetos aqui nas proximidades. Essa moradora, por exemplo, que está ali, a Karen, ela estava contando para a gente que esse lixo, né? E o lixo que fica aqui no final da rua tem trazido uma série de problemas para todo mundo, né? Quem mora aqui perto vem sofrendo bastante. Karen, você estava me dizendo que aqui na sua casa você já encontrou vários tipos de insetos. Isso, realmente. Aparece cobra, aranha, escorpião, aparece todo tipo de bicho aqui em casa. E você acha que esse lixo aqui tem colaborado para isso? Isso, certeza. Eu acho que sim. Que momento, assim, tem algum período do ano, ou nesse período agora que aparecem muitos escorpiões, a situação fica ainda pior? Fica, fica pior, aparece mais. Esses bichos você encontrou em que local na sua casa, assim? Assim, no quintal. A aranha mesmo foi no tanque. Aí o escorpião acha aí no meio das roupas. O que aumenta o perigo, né? Isso. Até porque você tem criança. Tenho duas crianças pequenas. E aí, assim, normalmente, quando vocês percebem o quê? A pessoa vem de carroça, vem de que forma jogar isso aqui? De todo tipo. É de pé, qualquer tipo. O seu Zezinho, ele que tem uma barbearia aqui, ele estava até dizendo para a gente também que já encontrou escorpiões aqui no seu terreno. Isso, exatamente. Quantos? A minha mãe achou três escorpiões aqui dentro do barracão dela. E ela tem criancinha pequena, né? Então a gente tem muito medo, né? Como é que é viver num lugar perto desse aqui, de um lixo como esse? É horrível, horrível, né? Que você não tenha segurança, né? Muito inseto, né? Entrando dentro da casa da gente, né? A saída seria o quê? O pessoal limpar isso aí, né? Com certeza, né? Porque se o pessoal ver limpo, ninguém vai jogar, né? Onde está limpo. Mas onde tem sujeira, a tendência é aumentar mais, né? Além dos outros insetos, os moradores também sofrem com mosquito. Por exemplo, o que transmite a dengue. A dona Divina, que mora aqui nessa casa, que também fica bem pertinho aqui do lixo, ela estava contando para a gente que de vez em quando aí tem alguém com dengue. A minha secretária mesmo, né? Porque meu marido tem Alzheimer. Está com fase avançada. E aí o que acontece? Ela deu dengue. Lá tem já aquela captura para ver o mosquito, a presença. Os meninos vêm cá e trocam direto. Hoje mesmo eles estiveram aqui. Porque junta muito rato. A gente usa aquela coisa de pegar aquela cera, sabe? E aí eles falaram para a gente ter esses cuidados, né? Porque a gente já pensou, a gente já encontrou um escorpião, aí meu marido é acamado, põe para tomar um solzinho. Eu joguei até aqueles mata-pasto para acabar com grama. Não tem grama na minha porta já para evitar tudo isso, sabe? E olha que a porta da senhora não é virada aqui para esse lado, né? Não, não é virada para esse lado, é para o outro lado. Mas acontece que tem a presença deles lá, do mosquito da dengue. A dona Divina que mora aqui há mais de 10 anos, a entrada da casa dela é aqui por esse lado, né? Ou seja, o muro dela fica virado um pouco aqui para o lixo. E a senhora, de vez em quando, então, encontra um inseto em casa? Encontro, sim, inseto. Escorpião, né? Foi, tá limpinho lá porque tirou. E rato é direto. Agora, essa frase aqui, para não jogar lixo, foi a senhora que fez? Foi eu que fiz, porque coloca lixo aqui. Foi tirado mesmo esses dias aqui, estava cheio de lixo. Ah, até na sua calçada? Na minha calçada. Por isso que eu escrevi aqui, não coloque lixo. Até aqui tinha lixo. Vem de longe para jogar lixo aqui? Sim, vem de longe e coloca. Não tem o respeito, né? Como ser humano, como cidadão. Então, a gente está pedindo isso aí. Além disso, os moradores aqui sofrem muito com os ratos. Você estava me contando que, de vez em quando, tem uma visita inusitada aqui. Sim, de vez em quando, não. De vez em sempre, tem um ratinho andando aqui, uns camundongas andando aqui. E dentro de casa, a gente tem que estar jogando veneno. E tem criança pequena, é perigoso. Vem pelo muro? Vem pelo muro, vem pelo lixão. Tem vez que você está aqui durante o dia, você vê um rato andando aí, comendo as restas de comida que o pessoal joga. É tudo. O que ela estava me contando é que normalmente os ratinhos ficam aqui, vêm andando pelos muros, né? Sai lá do local do lixo, vêm aqui pelos muros e acabam entrando nas casas. Entra aqui dentro de casa. Às vezes, nós estamos aqui durante o dia e rato andando dentro da casa da gente. A gente tem que sair correndo para matar o rato. Precisa do poder público limpar e as pessoas respeitarem, né? Sim, a gente tem que ficar de olho, olhando para manter o local limpo. Porque não é fácil. Aí as próprias pessoas acumulam o lixo e acaba acontecendo isso daí. Quem mora no final da rua Monte Moriá, pede mais atenção da Comurg para fazer a retirada do lixo e entulhos. E, principalmente, colaboração das pessoas para não descartar tanta sujeira no local. Eles vêm, jogam o lixo e vão embora. E limpam a casa deles para jogar lixo no fundo da nossa casa. Infelizmente, a nossa rua está sendo prejudicada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho